Toma! Nossa, aqui você foi humilhado. Nossa, aqui você foi humilhado muito, muito humilhado. Muito humilhado! Muito humilhado! Salve, salve, rapaziada! Hoje eu tava tranquilão andando na rua, né? Aí do nada uma criança me parou e falou, Lucão, eu sou seu fã. Eu falei, ué? Tu é meu fã? Como assim? Obrigado, tamo junto. Aí ele falou, então, mas eu te desafio pra um x1 no Stumble Guys, porque você é muito ruim e eu te acho muito ruim. Eu já falei, o que que é? Você tá brincando com o Lucão? Você tá de brincadeirinha com o Lucão? Como é que é? Você tá gravando um vídeo pro YouTube? É pegadinha? Me chamando de ruim assim na minha frente? Aí ele falou, não é pegadinha não, mas eu tô chamando sim. Eu falei, isso é porque é meu fã. Imagina se não fosse. Então hoje, rapaziada, mais um desafio aí de x1 contra meus inscritos no Stumble Guys. E já comenta aí pra quem você tá torcendo, se é pra mim ou se é pra vocês, que no caso vocês são meus inscritos. Então vocês tão jogando praticamente no time dos inscritos, né? Ou no meu. Será que alguém vai torcer pra mim? Torce pra mim aí, galera. E rapaziada, antes de começar, tem um negócio aqui muito legal que você tem que fazer. Você entra aqui no Stumble Guys, rapaziada, vem na loja e vai lá pro finalzinho, ó. Você fecha isso daqui ou roda, né? Ou roda o que você quiser e você faz, galera. Aí você vem aqui no Apoia um Criador, clica aqui, escreve Lucão do jeito que tá aparecendo aí. É porque aqui pra mim aparece sim, porque eu já tenho, né? Se não tivesse sim aí, ia tá escrito Apoiar. Aí é só você clicar e clicar em Apoiar, tamão adianta. E antes de começar o vídeo, rapaziada, já deixa o seu like aí, se inscreva no canal e ativa o sininho. Ah, Lucão, por que você tá de coberta? Porque tá frio, galera. Eu sei que eu tô feio, mas tá mó frio, cara. Por favor, deixa eu jogar de coberta, véi. Aí, rapaziada, quer comprar Gift Card personalizado com os melhores preços? Rei dos Coins, link na descrição. Site totalmente confiável, rapaziada. X1zinho, será que vai aguentar a pressão? Na hora de me chamar de ruim, é muito fácil. E na hora de vir na trocação de soco sincera? Tu aguenta? Você... Ah, moleque, eu já fiquei em choque, já achei que ia perder. Ah! Ah! É... Não valeu. Nossa, não tava gravando, galera. Ei, não tava gravando, olha. A primeira foi aquecimento, rapaziada. Hoje é a primeira do dia e tá frio. Ou seja, é literalmente aquecimento. Por quê? Pra aquecer, né, galera? Tô com frio, como vocês podem ver aí, tô usando coberta. Mas agora o negócio vai começar a ficar legal, rapaziada. Pensa, eu perco. Imagine eu bugo ali e meu boneco vai lá e eu perco sozinho. Aí ia ser sacanagem, hein, rapaziada. Toma. E pisou na cabeça. Ih, humilhei, humilhei, humilhei. Hehehehe. 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 Ih, foi humilhado. E deixa de zindenar. Ih, ele me pisou na cabeça, mas foi sem querer. O pisamento dele foi sem querer, galera. O meu foi por querer. Aí. Opa, calma. Usei break aqui, bem tranquilo. Toma. Ah! Pulou. Toma. Ai, morre, morre, morre. Ah, usou break. Que pilantra, velho. Toma. Ih, 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 ih. Ih, 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 ih. Eu vou dar bloco? Ah, ele conseguiu ainda, galera. E aí? Ah! Que cara... Como é que o cara varou? Eu tava dando bloco, velho. Meu Deus, jogo. 2x0, meus inscritos. Pior que eles falaram que iam me humilhar. E pelo visto, é verdade. Eu não admito. Eu não admito umas coisas dessas. Eu tô sendo humilhado. Eu não gostei. Tô sendo humilhado. Agora vai começar a brincadeira. 2x0. Ah, vai ficar usando um emotizinho. E vi... Oh, oh! Ha, ha, ha! O emote dele. Ha, ha! Eu quero esse emote. Agora eu quero esse emote, cara. Eu quero esse emote. Eu não tenho, acho. Pisei na cabeça, humilhei. Ah, errei. Ah, velho. Mano, vai ser muito legal se eu tiver esse emote, cara. Toda pessoa que eu finalizar, eu vou usar esse emote, cara. Meu Deus, eu quero esse emote, velho. Lau! Ah, ele não pulou, cara. Pilantra, velho. Rapaziada, se liga. É assim que você ganha uma partida, ó. Você fica aqui, ó. E toma. E já dá ali 1, ó. 1x0. 1x0 de soco. Finge que vai e volta. Beleza. Calma. Deixa ele usar o soco. Que eu vou estar coisado aqui, ó. Olha lá. Beleza. Beleza, Lucão. Beleza. Beleza, pessoal. Hoje você vai ver como é que ganho uma partida de um tal de EMZ. Errei. Varei. Toma. Eu falo. Eu sou bom, galera. Pisei na cabeça. Pisei na cabeça. Humilhei. Foi sem querer agora. Dessa vez foi sem querer. Opa. Ih. Ai. Pula. Pula no meu soco que você vai ver se não vai parar lá em Marte. Ih. Ih. Relaxa que eu tenho bola, galera. Tamo junto. Tanto. Calma. Calmou. É isso. É isso, galera. Ó. Vamos aqui na humildade e na malemolência, ó. Ó. Ele gastou o soco. Mas eu vou só passar aqui, ó. Porque se não... Ah. Ele errou o negócio, cara. Eu não vi que ele tinha errado, rapaziada. Ele vai errar a bola. Toma. Eita. Errei. Mas eu faço burla aqui, rapaziada. Errei. Relaxou. Hehehe. 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 Toma. Errei. Calma. Dá bola aqui não, na humilda. Eu ganhei. Sabia. Ele não pulou pra trás, cara. Ele tentou varar e aí se ferrou. Dois a um, rapaziada. Vamos que vamos. Eu usei o break. Eu sabia que ele ia dar soco. Eu sabia, cara. Terereta. Mais um. Tá. Dois a um, rapaziada. Dois a um, meus inscritos. Vamos que vamos. Vamos jogar sério. Porque eu não quero ser humilhado. Mas não. Ai. Vai dar o soquinho assim, pedrinha? Vai dar o soquinho, pedrinha? Vai tomar um pedrão. Ó. Vai dar o pedrinha. Vai tomar o pedrão. Lão. Errei. Eu sou o Lucão. Ih. Errou. Errou, hein? Galera. Calma aí que meu jogo tá bugado. Calma. Ó. Finge que eu vou pro lado. Aí eu volto pro outro. Aí eu finge que eu vou pra cá. Aí eu finge que eu vou lá nele, ó. E volta. Aí ele também voltou e fingiu. Agora ele tomou e eu tomei também. Mas eu vou sair vivo. Não sei ele. Beleza. Pessoal. Eu errei. Não. Opa. Sabia que ele ia acertar. E eu vou pra onde ele tá, ó. Eu sou maluco. Vou dar uma empurradinha nele aqui, ó. Vê que ele tá esperto. Tá esperto, não é mesmo? Vai, vai. Me empurra lá pra... Ixi. Me empurra não. Sai fora. Me empurra. Lá ele. Vai. Vou empurrar ele. Ah, não. Eu empurro. Vai. Eu dou o soco e empurro, filho. Eu não sou bobo. Eu não sou bobo. Ó. Vou ficar parado pra ele não pegar pezinho. É. Vem que vem, Lucão, galera. Não tô gostando da sua atitude, hein, amigo? Você vai tomar ali uma. Ah. Ele pulou pra trás de novo, cara. Ele só fica nesse fakezinho aí. Toma. Tá, poxa. Ih, 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 ih. Off. Ah, não, galera. Opa. Nossa, dei sorte. Porque eu dei uma travadinha ali. Olé. Olé. E agora? Dei bloco? Não dei bloco. Hum. Dei soco. Pisei na cabeça. Humilhei. Boneco. Ah. Ih. Não. Ah. Ah, eu que perdi também, cara. Ah, eu tô sendo humilhado, velho. 3x1, galera. É. Ih, tomara que seja um cara ruim. É. Gaspar. Ih. Ih, se eu tenho adicionado é porque é bom. Mas aí, esse aqui foi sem querer que eu adicionei, galera. Esse aqui é ruizão. Esse aqui é ruizão. Vem, Gaspar. Vem, Gaspar. Um socão tu vai tomar. Ladies and gentlemen. Tá sem soco? Como é que é? Tá muscando... Ih, não tá sem soco não, hein? Tá sem soco não, hein? Calma que esse Gaspar aqui tem movimentations. Ele tem movimentations, ele tem burlas, mas eu tenho socos. Socos super ultra mega sônicos. Ah, errei. Calmou. Ah. Ó, ele vai ficar só na brincadeirinha ali, rapaziada. Que ele vai tomar nenhuma. Toma. Ah, ele pulou por cima. Ah, pular por baixo não tem como, né? Ih, errou. Errou. E Gaspar errou. Tá cego. Errei também. Tô cego parte 2. Lá vai. Quebrei aqui. Varei o espinho. Não varei, mas jogou pra cima. E joga pra lá. Agora eu varo. Toma. Ah. Joga pra cima. Sai, Gaspar. Sai, Gaspar. Gasparzinho. Gasparzinho. Toma. Toma. Aqui vou dar bloco. Aqui vou dar bloco. Ah. Aí não é cagão não. Não. Ah, mas... Olha o jeito que eu perco, cara. Olha o jeito que eu perco. Aí não faz sentido, galera. Meu Deus. 4x1. 4x1, né, galera? Nossa, que legal. Ui, como você é bom, Lucão. Uau. Você é muito bom, Lucão. Tá, agora... Nossa, calma. Lucão, respira. Eu não vou tentar ficar dando um bombado e fazendo coisas aleatórias, rapaziada. Vai ser só o necessário. Fica vendo. Só o necessário. Ó, finge que eu vou pra um lado, jogo pra trás. Aí fica aqui, ó. Finge que eu vou de novo. Toma. Beleza. Vou dar bloco aqui, ó. Ah, ele usou o break, cara. Você não... Toma. E pisou na cabeça. E aí? Errei. Calma. Calmou. Ó. Fica aqui. Beleza. Ele foi pro outro lado. Vem pulando a cabeça aqui que você vai... Toma! Ah, meu boneco não deu dash, cara. 4x1, né, rapaziada? Relaxou, galera. Confia na virada, galera. Confia na virada do Lucão. Melhazinho de todos a pena. Ah, mano. Toda hora ele fica recusando o meu soco, cara. Ele dá soco no meu soco. Ih. Calma. Ainda tem um quadradinho aqui, ó. Relaxou, galera. Toma! Ó. Deu... Deu um... Ah. É, não vou ficar empurrando, não. Vai que o cara burra de novo, cara. Ó, beleza. Ah, ele vai por lá, ó. Ele vai por... Ai! Calma. É, ele tá sem soco? Eu não tô... Eu não tô sem soco, não. Ah! Ah, perdi de novo, galera. Ó! 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 Não perdi. Toma! Nossa, aqui eu humilhei ele. Aqui eu humilhei ele, galera. Mas ele tá vivo. Ah! O cara não morre, velho! Morre! Sasuke Naru! Uh! Uh! Ah, mono... Ah! 5x1. Mas era pra esse ponto ser meu, galera. Pô, fiz várias coisas insanas, galera. Eu tentei dar bombado no ar. Eu fiz rafis. Eu fiz... Eu fiz tracker. Eu fiz NDK. Ah, eu não fiz nada disso. Mas eu tentei fazer umas coisinhas diferentes. Mas não deu certo, galera. Quem morreu foi eu. Mas vocês perceberam que eu... Tipo assim, eu bati no espinho. E meu boneco simplesmente... Não quis se mexer mais, cara. E aí eu fui voando até o infinito e além, cara. Ó lá o outro voando. Tá de hacker? Ó lá. Ó lá. Foi que nem o meu boneco, ó. Mas a diferença é que eu saí... Que eu morri, né? Aí ele sai vivo. Beleza, pô. O jogo tem seus preferidos, ó. Eu usei break aqui que eu sabia que ele ia me bater. Ré, 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 ré. Ó. Vem dar bombado aqui. Dá uma bombada aqui. Dá uma bombada. Vai, dá uma bombada. Opa! Ó, eu vou por aqui, galera. Ah, eu dei bloco nele, pelo menos. Ah, eu sou muito bom, vem. Aqui eu alacei. Aqui era pra esse ponto que valei por uns. Mas vamos valendo por uns. Cinco a dois, rapaziada. Aqui eu humilhei, filho. Rapaziada, tenho uma atualização aí pra vocês, hein. Olha aqui. Olha aqui pro Lucão. Calma aí. Calma aí, galera. Calma aí. Vamos aqui mais pra frente. Olha aqui. Olha aqui. Calma. Foi errado. Foi errado. Olha lá, olha lá. É! Eu tô com o emote que balança o rabinho. Ih! Calma aí. Olha lá, olha lá, olha lá. É! Agora pode vir, filho. GUS 1, Lucão 0. É, foi o primeiro, né, que eu perdi lá. Mas agora é revanche, pô. Agora é revanche. Você não vai fazer 2x0, não. Ah, é. Esse é o cara que fica pulando pra trás toda hora. Agora eu sei... Agora eu sei a malemolência dele, galera. Ih! Ih! Calmou. Relaxou, filho. Relaxou. Ih! Ah, achei que ele ia pular na hora, galera. Toma. Errei. Beleza. Calmou. Calmou o Kovskis. Ó, aqui ele vai... Ah, achei que ele ia pular pra trás de novo. Achei que ele ia dar um pulinho pra trás. Opa, varamento. Ih, ele varou também, mas deu soco. Eu dei soco também. Olha, eu e ele tentou um empurrar o outro, galera. Aqui é x1 de alto nível, tá? Aqui é x1 de alto nível. Errei. Beleza. Beleza. Calma, calma. Eita, calma. Esse cara é bom. Esse cara é bom. Toma. Ah, mas meu soco não pegou, cara. Aí tá de brincadeira também, hein, galera. Ó lá, mano. Ah, obrigado. Ah, ele varou. Ah, o cara é bom, galera. O cara é bom. O cara é bom. Mas era pra ter perdido ali. Meu soco não pegou ele. Não sei como, cara. Beleza. Vou passar aqui normal. Beleza. Aqui, ó. Ele vai quebrar e usar o break. Beleza. Achei que ele ia quebrar tudo, galera. Ia ficar mó... Mó malemolência ali. Ah! Ai, ganhei! 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 Ha, ha, ha! Vamos que vamos, rapaziada. A virada tá vindo. 5x3. Bora. Bora, rapaziada. 5x3. Esse cara aqui também é bom. Esse cara aqui também é bom. Conheço, conheço. Sei da índole dele. Sei da malemolência. Ó lá. O dele varou, né? E o meu fica aqui. Pra me tentar fazer coisas. Toma. Aí. Varei de novo e ele varou também. Que isso. Ó, mas o dele varar toda hora? Quer ver que eu vou perder porque o dele vai varar e eu não? Fica vendo, rapaziada. Pode confiar no Lukovskis. Ó. Opa, calma. Esse cara é bom, galera. Eu tenho que jogar sério. Eu tenho que jogar sério. Ao fim de que eu volto. Ah! Olé! Olé! Errou o soco, amigo. Quem você pensa que é, garoto? O Chris Bamster? O C-Ban? Eu acho que não. Ó, ó. Aqui pra tua. Aqui pra tua. Calma. Calma. Usei errado. Calma aí. Calma aí. Ó. Ó, aqui pra tua. Calma, cara. Deixa, deixa... Ó, ó. Aqui, ó. Pega. Pega. Hehehehe. Olé! Toma. Pisei na cabeça. Tenta... Ah, eu ia tentar dar bloco, rapaziada. Eu sou ousado, filho. Eu dou um soco e vou atrás. Ih, varei. Não varei. E aí? Calma. Calma o Lukovsk. Ah! Aqui eu fui embora. Ah! Mano, se eu morro desse jeito, cara, eu ia chorar pra pro reto, mano. Já viu que o meu boneco não tinha break ainda, cara? E eu tentei usar? Aí não é burro não, filho. Ó, aqui. Aqui de novo. Toma. Ah, eu tentei dar um soco nele ali, cara. Ah, mas aí... Ah! Eu só perco com o jogo bugando, cara. Só com o jogo bugando. Eu pulei. Jogo! Ah! Ah! Tan, tan, tan. Oxe, que skin maneira. Que skin maneira, cara. Se bem que nossa skin é meio parecida, né? Na real, não tem nada parecido. A única coisa parecida é que nóis voa. Olha, mano. Achei que ele ia pular. Lúculo lindo. Agora que eu vi o nick do cara. Obrigado, tamo janta. Não mentiu. Ó, vou pisar na cabeça dele. Não deu certo. Tá, beleza. 6x3, né, rapaziada? 6x3. Vamos que vamos. Ainda dá tempo da virada, porque o Lukão é o time da virada. Calma. E aí? Vou empurrar. Beleza. Vou empurrar de novo. Vou dar bloco. Toma! Ai, cara. Vem na maldade. Olé! Olé! Toma! Aqui vou empurrar no leito. Ah! Ah! Ganhei! Vamos que vamos, galera. 6x4. Eu vou virar. Eu vou virar. Eu falei, galera. Quando eu trocar a skin, pegar um skin decente, eu não ia perder, cara. Já foi um ponto, já. 6x4. Vamos que vamos, que o Lukão é o time da virada. Iê! Toma! Ai, se pega no queixo, galera. Ele ia... Nossa, ele ia conhecer Jesus. Que eu ia dar um soco e ele ia voar tão alto, rapaziada. Que ele ia conhecer Jesus pra por reto. Oi! Pisei na cabeça. Humilhei. Calma. Relaxou, Lukão. Ai. Toma! Ah, não. Não era pra quebrar, cara. Amigão, você vai tomar ali um, hein? Ó, fingi que fui e voltei. Te dei uma, mas tu também me deu. E... Ó! Pega a burla nova. Toma. Pisei na cabeça. Não pisei, porque não foi, né? Ele vai me dar bloco? Ih! Ah! Dois cegos! Ih, eu ganhei, galera. Eu ganhei. Ganhei experiência pra próxima. Ah, ele conseguiu usar o break ainda, cara. Toma, soco. Errei, mas vou por lá. Ih! Errou, amigão. Ih! Ah! Ai, eu ia pegar. Toma. Ah, ele me deu também. Ih, agora. Toma. Ah, ele me deu de novo. Ih, mano. É um dando pro outro. Quer dizer, um dando no outro. O negócio tá estranho aqui, hein, galera? O negócio tá ficando estranho. Calma. Aqui eu não quis dar agora. Eu tava tudo... Toma! Ah, não quebrar, não. Bloco burro. Bloco burro. Ah! Calmou, galera. Relaxou. Ô, você já tem soco já de novo. Ô, mas é tonto. É um tonto mesmo. Ele tentou fazer white, rapaziada. Eu tô desesperado. Se perrou. Seis a cinco. Eu falei que eu ia virar. Tá chegando. Tô chegando. Quem você pensa que é, garoto? O Chris Bamster? O C-Bam? Eu acho que não. Rapaziada, esses dias me marcaram num TikTok do Rodrigo Góes. E falando... Olha o cara imitando o Lucão. Não é, galera. É eu que imito ele, galera. Esse quem você pensa que é, garoto? É a imitação que eu faço dele, entendeu? Não é ele que tá me imitando, não. Então para, porque senão o cara vai falar... Eu não tô imitando esse cara, não. Quem ele pensa que é? O Chris Bamster. Ah, achei que ia ser mó socão. O C-Bam? Eu acho que não. Ó, esse já foi um socão. Mas também o cara tá vivo. Continua vivo ainda. Ó, gostei desse Ramon aqui, rapaziada. Por incrível que pareça, a parte que eu fui falar de... A parte que eu fui falar do Rodrigo Góes, que é um cara de academia. O nick do cara que tá jogando contra mim é Ramon, melhor que C-Bam. Mas eu dei um bloco nele ali, rapaziada. Bem pilantra. Não, pode voltar. Pode voltar. Pode voltar. Eu não queria te humilhar assim, não. Tá ligado? Eu quero jogar direito, rapaziada. Eu dei um bloco nele ali. Aí, o que aconteceu? O que aconteceu? Sabe aquele negocinho que acontece comigo direto? Quando você usa o break do ladinho do espinho aqui, ó. E o negócio não vai? Aconteceu com ele, tá ligado? Aí eu pensei, pô. Não vai ser mérito meu, tá ligado? E aí? Opa! Opa! Mas eu dei um bloco, né? Era mérito meu sim, na real. Era pra eu ter matado mesmo, rapaziada. Agora eu vou perder, ó. Toma. Nossa, aqui você foi humilhado. Nossa, aqui você foi humilhado muito. Muito humilhado. Muito humilhado. Muito humilhado. 6x6, rapaziada. Confia no Lucão que a vitória vem. Confia que vem. Bom, rapaziada. Como tá 6x6, essa aqui é a saideira. Quem ganhar é o verdadeiro campeão. Time do Lucão ou time dos inscritos? Façam suas apostas, rapaziada. Eu voto no time do Lucão, né? Porque eu sou Lucão. Aí quem quiser votar no inscrito aí, pô, vota no inscrito, pô. Mas se você quiser votar no Lucão, aí você vota no Lucão também. Mas se quiser no inscrito, tamo junto. Aí, pulou na hora certa, hein, amigão? Porque se tu não pula na hora errada, você ia tomar ali uma que dói. Ó, a pegada dele é gostei, galera. É vários passarinhos, cara. Ah, vou morrer. Iê. Iê. Sou brasileiro. Com muito orgulho. Com muito amor. Uó. Uó, salsias. Eterreu o soco. Mas eu vou por baixo aqui, ó. Relaxou, rapaziada. Relaxou. Ih. Ih. Quem você pensa que é, garoto? Aqui vou dar bloc. Ah. Ô, eu sou muito bom. E eu sou bom demais. Consegui fazer o Raphs ainda, galera. Não sei como... Opa, ganhei. Ganhei, ganhei, ganhei. Ganhei, dei bloc. Ai, dei bloc. Ai, dei bloc. Ai, eu sou o campeão, galera. Ai, quem votou em mim, tamo junto. Ai, eu sou o campeão. Eu fiquei com medo de perder, galera. Eu ia perder pros meus inscritos. Eu ia falar, meu Deus, eu fui humilhado. Rapaziada, os caras abriram 5x1. E eu virei. Nossa, eu sou muito bom, rapaziada. E bom, galera. O vídeo foi esse aí. Espero que vocês tenham gostado. Não esqueça de deixar o like, se inscrever no canal e ativar o sininho, hein. Quem você pensa que é, garoto? O Chris Bambster, tamo junto. Ô, me segue no Instagram aí também. Arroba Oxilucão. E arroba Memes do Luz, cara. Tamo junto.